A escova Impact Progress é indicada para cabelos ondulados, cacheados e crespos super resistentes, difíceis de alisar. Promove um grau de alisamento de aproximadamente 80%. Possui TecPro, novo conceito em tecnologia capilar, com alto desempenho das características fisico-químicas, físico, calor do secador e prancha e química, reação do produto no cabelo para a realização de procedimentos térmicos. Possui um complexo de ativos que interagem com a estrutura capilar, deixando os fios lisos, repondo a camada lipídica perdida e promovendo uma intensa reparação dos níveis de desgaste capilar. Aumento da capacidade de brilho, da sedosidade e, principalmente, do alinhamento dos fios e uma permeação interna e intracuticular. Legenda Adriana Zanotto Não precisa lavar os fios. Os cabelos podem estar sem lavar até dois dias. Aplicar com um pincel em mechas finas de 70 a 100 ml do Redutor Reconstrutor Mutare Progress. Alinhar os fios e pausar por uma hora a uma hora e meia. Enxaguar apenas 30% do produto. Escovar bem os fios. Dividir mechas transparentes e pranchar 20 vezes cada mecha. Temperatura da prancha, cabelos crespos, volumosos, resistentes, 230 graus. Cabelos louros, finos, sensíveis, coloridos, descoloridos e ou sensibilizados de 180 a 200 graus. Após o processo, se desejar, lavar os cabelos. E o resultado são cabelos com redução de volume, melhoramento da estrutura do fio, permitindo maleabilidade, flexibilidade e um cabelo extremamente disciplinado. Resultados visíveis já na primeira aplicação. E seu cliente pode continuar o tratamento em casa, levando o kit Mutare Progress Every Day. Assista outros vídeos e conheça mais produtos no www.mutare.com.br Mutare com você pela beleza! Até mais. Até mais.